Eu sou pedra hoje e a escolha já queira o chão. Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar-se. Você fala com esse microfone, né? Ah, você... Ele é rico, tem microfone. Então, irmão, como é que você se chama? Silvanes. E o que é que lhe aconteceu? Eu levei um choque elétrico de 13.800 volt. 13.800. Os 13.000 não é mau, os 800 é que foi. E você viveu? Eu faleci, mas a grandeza de Deus me alcançou. Amém. Mas onde é que isso foi? Onde é que isso aconteceu? Eu sou da cidade de Recife e aconteceu em Pernambuco. E como é que foi? Por que é que você apanhou esse choque? Posso começar um pouquinho do início? Certo. Eu nasci no dia 3 de 6 de 66. Hoje eu tenho 39 anos. Quando eu nasci, eu nasci com 6,250 gramas. Você já não era normal. 6 quilos. E 250 gramas. Coitada da mãe dela. Minha mãe está viva. Ah, é? Está viva. Sobreviveu o seu dogemento? Sobreviveu. Eu costumo dizer que não nasci grande, nasci esticado. Porque grande é Jeová. Eu nasci tão esticado que nasci com um cordão umbilical envolto ao pescoço. O médico que me sustentou, do dia 3 de 6 de 66, em Recife. A Recife é uma ilha e estava completamente alagada por água. A maternidade trazia água sobre meio metro da parede. Quando eu nasci, o médico me sustentou e disse para mim, a mãe é um bebê muito grande. Era para ter morrido pelo peso e sufocado pelo cordão umbilical. Mas como tem desejo de viver, vamos ajudá-lo. Me levou a mão esquerda e quando foi desenrolar o cordão umbilical, eu ainda úmido, caí da mão dele no chão. Epa, senhora. Desapareci no meio das águas. Ele olhou para minha mãe, olhou para mim e disse, é, esse nasceu para morrer mesmo. Eu fui tirado das águas, deram para minha mãe um bebê e passou-se alguns tempos. E ao passar o tempo, eu me tornei um professor de dança. Jazz, rock, deboche, new way, merengo, tango, bolero, gafieira, discoteca, teatro, musculação. Ganhei algumas medalhas fazendo fisiculturismo, sendo corredor de 28 quilômetros. Só que a minha casa era uma casa especial. A gente era em 12 irmãos e uma família pequena. E um dos meus irmãos aceitou a Cristo como salvador da sua vida. E eu costumo dizer que a pior coisa do mundo é ter um crente em casa. Porque você está sentenciado a ser crente também. E a minha vida foi passando... Amém! Sentenciado a ser crente. A minha vida foi passando e eu continuei a minha vida dançando, balhando, franquetando. Ainda hoje meu corpo é completamente desconjuntado de vários passos de dança que criei. E meu irmão inventou de dizer para mim que Cristo ia me salvar. E eu dizia para ele, querido, eu sou o que sou e tu és o que és. Então fica para lá que eu fico para cá. E ele dizia para mim, mas Cristo tem um plano em sua vida. E algumas vezes eu encontrava ele orando, com o rosto no piso, chorando e gemendo. E eu disse, puxa vida, por isso que eu não gosto de crente. Porque meu irmão, depois que aceitou Jesus, ficou louco. O negócio dele é orar com o rosto no piso. Tá bom, o tempo passou e depois, mais ou menos, uns três anos que ele se afirmou sem Cristo, eu estou caminhando na rua de casa e encontro uma moça que me disse, aceita Cristo para você morar no céu. Virei para ela rapidamente e disse, sou católico e vou morrer católico. Ela me olhou e disse, quem está falando de religião é você. Você pode ser católico, apostólico, de Roma, você pode ser o que quiser. Agora, para chegar no céu, tem que tomar vergonha na cara e aceitar a Cristo como salvatore. A vida foi passando e eu não entendi muito. Eu fazia um passo de modelo e algumas vezes de musculação. E quando ela me disse aquilo, me impactou, eu mudei o passo, saí todo por ali parecendo um robô. E ela atrás de mim disse, Silvanes. Eu olhei para o alto desse Deus. Se ela falar meu nome mais uma vez, eu dou um murro nela. E Silvanes. Aí eu virei e disse, que é! E pensei que ela ia correr. Ela me olhou e disse, bem que disseram. Disseram o quê? Que de perto você é lindo. O punho baixou. Eu digo, é? Ela disse, é. Só que Deus vai pegar você. Passou-se alguns dias. Passou-se mais ou menos três anos. Eu estava em cima de um departamento. Em Recife, no bairro de Prazeres. Instalando um letreiro. Eu era pintor profissional. E instalando um nome que dizia, supermercado nova vida. Terminei aquele letreiro. E tinha que colocar uma barra de ferro. Com 12 metros de comprimento. Como se fosse uma barra de uma cortina sobre o letreiro. Só que na minha frente, passava o cabo delta tensão de 13.800 volts. Isso mata 2 mil pessoas de uma só vez. Diminui o ser humano de 1 metro a 30 centímetros. E carboniza o ser humano em picadinho de papel. 13.800 volts. Arranca o crânio. Cozinha a massa cefálica. Leva. Leva a língua e as cordas vocais até a bolsa intestinal. Descola a bolsa intestinal da parede e da barriga. E arranca pelas costas. 13.800 volts. Arranca os braços. E arranca as pernas. E explode o ser humano em picadinho de papel. Eu não tinha nada que ver com isso. Eu era apenas um pintor. Segurei o trilho com as minhas duas mãos. Soltei a mão direita. Passou um vento. E levou a ponta do trilho solta. E pousou na alta tensão. Em fração de segundo. A descarga elétrica abriu a palma da mão ao meio. Caiu os dedos para o norte. Outro para o sul. Outro para o sudeste. Correu no corpo. E saiu nas costas da mão direita. Como uma boca. Aqui saia fogo. Subiu com queimador de terceiro grau. Foi no músculo. E arrancou uma parte do músculo. Eu estou falando de 13.000.8. Ela entrou dentro dos ossos. E começou a sugar o tutano. Porque tudo que é líquido no corpo faz uma face de corrente elétrica. E ela vai secando. Tomando o líquido. Entrou nas veias. E foi secando o sangue. Entrou na carne. Foi bebendo a água. A carne não suportava. E explodia os pedaços de carne. Mas eu fazia musculação. Eu com 15 anos levantava 90 quilos. O povo me chamava de robô gigante. Outros me diziam que eu era o Hulk. Mais taço. Porque eu era muito forte para aquele assunto. Quando eu me lembrei a capacidade que eu tinha. Olhei para a alta tensão e comecei a dizer. Ei, eu sou Silvanes. Comigo não. Enquanto isso a pele vai saindo. Os pedaços de carne foram sendo destruídos. Vou dar uma ideia para vocês entenderem. Uma vela acesa. Acende a vela. Ela queima o pavio. E vai derretendo a cera. E aquela pasta da cera vai ficando embaixo dos pés. Esse é o meu corpo agarrado em 13.800 volts. De 1 metro e 85 eu fui para 1 metro. E de 86 quilos para 30 quilos. Eu fui assado, fritado e carbonizado. Hoje eu tenho mais ou menos 700 pontos em todo o corpo. E queimadura como essa. De terceiro grau do pescoço até os pés. No momento crucial que a alta tensão está vazando o corpo e arrancando os pedaços de carne. Eu olhei para um lado. Tentei correr. Era corredor de 28 quilômetros. Não saí do local. Escutava a multidão embaixo dizendo. Morreu. Está queimado. Carbonizado. Acabou. Não tem mais jeito. Baixei a cabeça e disse. É. Para mim acabou. Quando eu estou me entregando. Desistindo. Aquela escuridão total. Apenas uma chama de fogo. Que ia de um lado para o outro. Como uma faca. E cortava os pedaços da carne. Que eu estou me entregando. Entregando. Me entregando. E escuto uma voz que disse. Silvanes. Aí eu olhei e disse. Já sei. O rapaz que trabalha comigo. E comecei a chamar ele pelo nome. Heleno. Me ajude. Jogue a furadeira no transformador. Estou morrendo. E a voz. Silvanes. Eu olhei. Heleno. E a voz pela terceira vez. Silvanes. Eu disse. Não é o meu amigo. Olhei para o alto. Não vi nada. Apenas chama de fogo. E uma escuridade. Saia fogo pela audição. Fogo pelos olhos. Fogo pela boca. E eu disse. Para onde vou? O que vou fazer? Olhei para o alto. E disse. Eu sou Silvanes. Quem é que fala comigo? A voz não me contestou. Simplesmente me disse. Tem certeza que você é Silvanes? Eu disse. Tenho. Onde está? Quem é? Já que você é Silvanes. O tal. Que pode. Que tem. Que é. Que faz. Arruma um jeito. Sai daí. Eu olhei para um lado e para o outro. Disse. Eu não posso. Estou morrendo. E a voz disse. Tem certeza que estás morrendo? Eu disse. Tenho. Então tá bom. Vou te dar um conselho. De qual é? Chama por Jesus de Nazaré. Porque ele pode fazer qualquer coisa. Aleluia. Chamei por ele. Chamei por ele. Quatro vezes. Jesus. 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 Vi uma luz na minha cabeça. Essa luz me deixou assustado. Quando eu olhei para a luz eu tive uma história na minha mente. Eu disse. Puxa vida. Essa luz é a última voltagem. É a última potência da descarga elétrica. Essa luz vai entrar no meu corpo. E eu vou explodir agora. O nome de Jesus parece que não adiantou. Fechei os olhos. A luz desceu. Parou do lado direito. Eu senti algo diferente. Fui ficando anestesiado. E pensei. Eu vou explodir agora. Houve sete segundos. Não houve nenhum estrondo. Curiosamente abri os olhos. Quando eu olhei para o lado direito. A luz estava endireçada a palma da minha mão direita. Naquele dia eu não sabia o que era. Mas hoje eu sei. Chama-se Jesus de Nazaré. Aleluia. Senti algo estranho. E fiquei encantado com a luz. Quando eu vi quando um vulto saiu de dentro de mim. De Deuteronômio. Capítulo 32, versículo 39. Diz assim. Vê de agora que eu sou. Eu sou e não há outro Deus além de mim. Eu mato. E eu faço viver. Eu viro. E eu saro. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Quando eu senti um vulto saindo de dentro de mim. Eu fiquei impactado. Anestesia sumiu. As dores sumiam. Tudo que estava me trazendo desespero. Sumiu. Eu digo. Que engraçado. Estou tranquilo. Só que saiu algo de dentro de mim. O que será? Procurei. Não encontrei. Busquei. Não achei. Eu digo. Que interessante. Já que eu não encontro o que saiu. Eu vou tirar a mão esquerda da alta tensão. Quando retornei para o lado esquerdo. Estava a um metro do corpo. O meu corpo estava agarrado em 13.800 volts. E eu a um metro do corpo. Tive a ideia. Que o vulto era a minha vida. Que eu havia perdido naquele instante. Para aqueles muito escudos. Eu fui arrebatado. Para aqueles que não estão em fé. Isso é loucura. Para um outro. Um sonho. Quando eu me dei por mim. Que estava fora do corpo. Abri os braços. Ao encontro do corpo. Nunca tinha amado tanto meu corpo. Como naquele dia. Queria meu corpo de qualquer jeito. Corria ao encontro dele. Pá. Deu um estralo. E eu comecei a cair. Tudo que existia diante de mim sumiu. Eu fui caindo. Quanto mais caía. Treva. Quanto mais caía. Escuridade. Parei em um local muito negro. Olhei para um lado. E pensei. Isso é um sonho. Eu estou dormindo. Eu vou acordar. Comecei a fazer força. E uma voz me disse. Morresse. E agora estás indo para as profundidades das trevas. Ainda não chegaste lá. Mas estás indo. Mas um dia. Tivesse a tua oportunidade de morrer com Cristo. Que não é morte eterna. É vida. E tu dissesse não. Eu digo. Eu não me lembro disso não. Eu não me lembro disso. E a voz ficou em silêncio. Apareceu uma tela. Na minha frente. E começou a passar uma filmagem da minha vida. Tudo que eu havia feito. Bom e mal. Mal e bom. Foi passando. Eu parei e disse. Sou eu. É. Sou eu. Aí deu uma giravolta naquele instante. Fechei os olhos. A tela se abriu e fechou. E me levou há três anos atrás. E eu me vi caminhando na rua de casa. E aquela moça crente. Dizendo para mim. Aceita Cristo para você morar no céu. A minha história passou adiante dos meus olhos. E eu fui obrigado a baixar a cabeça. E dizer. É. Eu me lembro agora. Acabou. Houve um estralo. Uma confusão. O local começou a ficar quente. Eu digo. Tá calor. Tem que ter luz. Olhei. Apenas chama de fogo. Mas sem claridade. Daqui a pouco. Pá. Um outro estralo. Multidão de pessoas. Tô gemendo. Eu digo. Peraí. Esse fogo. Tá queimando essas pessoas. Que vai me queimar. Mas como eu não creio nisso. É um sonho. Eu vou acordar. Comecei a fazer força. Pra acordar. E a voz me disse. Está sentenciado aí. Eu parei. E a multidão gemendo. Hum. Hum. E o fogo estralando. Percebi algo estranho. Alguma coisa descia. Eu disse. Vem alguma coisa agregada no meu sonho. Levantei a cabeça. Era dois versos das escrituras. O primeiro dizia. Moço. Passará o céu e a terra. Mas a minha palavra não passará. O segundo verso dizia. Moço. Não sou eu Deus de mortos. Mas sou Deus de vivo. Porque vivo para todos sempre. Eu fiquei tão encantado com aquela beleza daquela palavra. Que como se fosse algo sólido. Me agarrei. E disse. Se tu és Deus daquela moça crente. Se é Deus de tua palavra. Que tem algo comigo e vai me pegar. O Senhor me pegou. Mas cadê o algo que tem comigo? Se me tirarem deste sonho. Deste pesadelo. Eu prometo a ti. Que abandono tudo. E prego tua palavra. Eu vi um pedaço de uma nuvem branca. Com a mensagem escrita que dizia. Moço. Não tema. Pra você. Ainda há esperança. Eu fui arrancado das trevas. De volta ao meu corpo. Quando eu abri os olhos. Era 1h45 da tarde. Olhei para o sol e disse. Eita. Foi um sonho do inferno. Eu acordei. Um rapaz corria. Atrás de mim. 10 metros de distância. E gritava. Ele morreu. Quando eu escutei a voz. Eu digo. Eu morri. Olhei para ele. Queria falar. E não tive força. Disse. Tem alguma coisa estranha. Olhei para o lado esquerdo. E aí percebi. A mão. Que eu vou mostrar daqui a pouco. Caindo os pedaços de carne. Olhei para o corpo. O corpo em pedaço. Digo. Então não é sonho. É real. Aí quando eu disse. É real. O corpo voltou. A potência da alta tensão. Olhei para o alto. Disse. Deus. Como é que posso dizer ao povo do mundo. Que o Senhor salva. Se eu ainda estou agarrado. Em 13.800 volts. Eu vi as nuvens sumindo. E vi uma porta. E vi um homem de veste branco. Numa beleza espetacular. Espero que ele apareça hoje aqui. Por menos um minuto. Lindíssimo. Fiquei encantado. E uma voz me disse. Eu poderia. Desligar o transformador. Faltaria energia. Mas diria o povo. Que foi sorte tua. Por isso. Eu vou explodir. O transformador. O meio. Sabedoria humana. Quando o transformador estoura. Tudo que está agarrado. É obrigatório. A explodir junto. Explodiu tudo. Todo aparato. De refrigeração queimou. Toda a rede elétrica caiu ao chão. A multidão correndo por ali afora. Todo mundo esperava os pedaços. Meu no ar. Eu caí onde estava. Não saí um palmo do lugar. Não larguei mais nada. Porque o teu Deus. Quando promete. Ele cumpre com tudo o que promete. Aleluia. Caí. Só que eu caí carbonizado. Os ossos e os negros estavam de fora. Eu quando caí. Eu disse estou bem. Fui tentar levantar. A minha carne. Estava grudada na laje. Então eu quando eu fazia a força. Fazia. Aí eu fui olhar. Eu digo deve ser a minha camiseta. Aí peguei a mão direita. Que funcionava. Levei. Entrou as unhas. Quando a unha entrou. Eu digo não falei. É a minha camiseta. Aí puxei. Olhei. Ah é carne. A carne está saindo. Aí eu fui pegando. E puxando. E jogando carne para um lado. E carne para o outro. Até que eu escutei um passo. O meu amigo estava voltando. E me chamou pelo meu nome. Silvanes. Silvanes. Aí virei para ele. E disse. Heleno. Me ajude. Ele olhou para mim. Ah. Foi embora. Eu percebi que não tinha mais amigo. E nem podia andar. Levantei a mão esquerda. Soltei. Ela caiu. Olhei para o pé. O pé esquerdo. O pé direito estava furado. Um buraco. Pode mostrar? Um buraco profundo. Enquanto escorria água e sangue. Um buraco profundo do pé. O pé direito. O pé direito. E fiquei assustado com aquilo. Toda a lateral esquerda e direita carbonizada. Eu não sabia muito o que fazer. Comecei a chorar. E percebi que as lágrimas só caíam do olho direito. O olho esquerdo estava carbonizado. Paralisado. Toda a lateral esquerda. Tive um impacto. Digo. Se o pé esquerdo não funciona. Se o olho esquerdo não funciona. Se toda a lateral esquerda não funciona. Então eu estou morto. Porque meu coração está do lado esquerdo. Pus a mão. E não tinha toque. Não tinha batida. Não tinha sensibilidade. Olhei para cima e disse. Estou vivo? Ou estou morto? Porque o coração não bate. E comecei a chorar. Corredor de 28 quilômetros. Deitado. Sem poder se movimentar. Fiquei triste. Olhei para o alto e disse. A única coisa que me resta. É ser levado ao hospital. Mas se o senhor me fizer andar. E não deixar ninguém. Tirar nada de mim. Eu prometo a ti. Que abandono tudo. E prego tua palavra. Eu vi o céu sumindo. Eu vi uma porta. E a segunda visão. Alguém pode chamar de sonho. De loucura. Eu vi um homem com uma beleza tão grande. Mas tão imensa. Tão grande. Que comecei a tremer em cima da laje. Olhei para o transformador de energia. E tive medo. Olhei para ele e disse assim. Eu escapei da alta tensão. Mas o senhor vai me matar agora. Porque a cada instante que aquela visão descia. Meu corpo tremia em cima da laje. Não tenho vergonha de confessar. Levantei a mão direita. E fiz assim. Vá para lá. Não desça mais não. Fique por aí mesmo. Porque se descer me mata. Mas não adiantava o que eu pedia. Ele descia. E o meu corpo tremia. Olhei para o transformador. E olhei para ele e disse. Tá bom. Então me ajude. Me faça andar. E eu prego tua palavra. E tudo que o senhor fizer em mim. Eu vou contar. Nas nações. Eu vi quando a visão parou. E uma mão saiu do meio da visão. E uma voz me disse. Moço. Te ordeno agora. Que volte a vida. Porque tem um poder no céu e na terra. Para fazer todas as coisas impossíveis. Glória a Deus. Todos os ossos e nervos entraram em choque. Como o vale de ossos secos. Que criou ossos. Criou pele. Criou carne. Eu entrei em choque. Comecei a tremer. Eu digo. Vou morrer. E os ossos carbonizados. Começaram a descarbonizar. Os buracos dos pés que foi mostrado. Os tendões estavam partidos. Era como se alguém desse um nó. Os dedos começaram a mover. O coração disparou. Eu digo. Então estou vivo. Estou vivo. O rapaz chegou com mais três jovens. E ficou dizendo. Pega ele. Segura ele. E ele não vinha. Segura ele. Eu disse. Me ajude. Eu estou morrendo. Me colocaram num carro. E me socorreram. Dentro do carro. Eu ia puxando a pele. E jogando pela janela. E o motorista no retrovisor. Olhava e dizia. Faça isso não. Faça não. Apocalipse. Irmãos. Creia no poder desta palavra. No que foi pregado hoje. Creia. Ela se cumpre a cada instante. Apocalipse diz que Deus abre porta onde não tem porta. Cheguei em um trânsito muito forte. Sentindo muitas dores. Um motorista de táxi sem poder passar. Um motoqueiro da polícia. Fechando o trânsito para passar o presidente. Onde o carro parou junto do motoqueiro da polícia. E disse. Senhor. O senhor pode ajudar esse rapaz que está morrendo. Ele virou para o motorista e disse. Você não pode nem falar comigo. Estou fechando o trânsito. O presidente passar. E continuou nesta posição. Meu Deus do céu. Me siga. Abri o trânsito. Eu cheguei no hospital da restauração em Recife. Capital de Pernambuco. Quando eu entrei. O médico me olhou e gritou. Que danado é isso aí? Contaram minha história para ele. Ele disse. Eu não creio. Virou-me do lado e olhou as minhas costas. Só porque a alta tensão arranca a bolsa intestinal pelas costas. Ele disse. Ele está horrível. Mas o intestino dele está na barriga. Está com os pés cortados. Todo arrebentado. A carne está saindo. Mas está horrível. 13.800 volts. É. Então foi milagre. Como é que ele chama? Eu levantei a cabeça e disse. Doutor. Eu me chamo Silvanes. Aí ele olhou para mim e disse. E ele fala? Se fala. Já que ele fala. Agora é que eu não creio mais em nada. E começou um projeto. do pé esquerdo. E tirou uma veia de 40 centímetros. Pode mostrar? O pé esquerdo. A veia do lado. Da lateral. Não. Essa é do pé direito. É o outro. Esse é o pé direito. O outro. Onde está meu pé? Não. Esse é o buraco. Aí. Tirou esta veia do pé esquerdo de 40 centímetros. Depois abriu o pé direito, que é o outro que você mostrou, e tirou uma veia de 30 centímetros. E começou os processos, corta dali, arranca de cá, desenganado por cinco médicos, fiquei podre do pescoço aos pés, jogado em um leito para sempre, apenas com faixas, cobrindo o corpo podre. A carne podre transpassava a faixa e cobria a faixa e ficava apenas carne podre, como uma múmia, uma enfermeira com dois metros de altura e um metro de largura, cuidava de mim. Mas por quê? Eu vou explicar. Era uma banheira. Você se senta e ela mergulha em cima de você e diz para você, fique quieto. Você está despido, podre, apenas com faixas podre. E você não entende por que e diz para ela, a senhora vai me matar com o seu peso. E ela diz, cala a boca! Aí você fica quieto, aí entra uma outra com uma torneira, uma mangueira de água a todo o vapo e entra no teu corpo, caindo a carne podre enquanto aquela mulher te segura. Aí, com a pressão, a carne podre cai, aparecem as faixas. A outra corta a ponta da faixa, a faixa cai e ela diz para você, doeu? Você diz, não, olha para ali. Aí, quando você olha, ela agarra na ponta, você entra em choque, ela coloca um termômetro, está bem, termômetro para vocês? E dá 39 graus de febre na hora. Para não ir muito além, a outra vem com uma gase, um pedaço de sabão e lava o corpo como se lavasse roupa suja. Isso não tem anestesia, morre no banho, no hospital da restauração em Recife, capital de Pernambuco, morre 10 pessoas, um dia sim, um dia não. Porque o banho é um dia sim, um dia não. Vocês estão rindo de quê? Ela faz uma lavagem completamente de tudo e depois vem a parte melhor. Alguém que for racista, abre o coração. É só a pele preta, dentro é branco. Vem a parte melhor. Arranca toda a parte podre e você fica branquinho dentro. Agora a parte mais gostosa. Vem uma enfermeira com um pote na mão, um copo na mão, de uma pomada chamada furacin. Aqui eu não sei como seria uma pomada amarela para queimadura de terceiro grau. Ela reboca o corpo, na mão mesmo, pá, pá, todo queimado, pá. E você fica amarelo. Refresca cinco minutos. Cinco minutos depois, é como se fosse pimenta dentro dos olhos, porque ela começa a puxar as coisas podres de dentro para fora. Algumas pessoas levantam do banho e morrem no caminho. Levantam e saem, hã, 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 pá, e morrem. Chega uma enfermeira, dê licença, com a papeleta na mão, com as listas dos mortos, na porta do banheiro, dizendo assim, número dos mortos. A de dentro responde, pode começar. Ela começa. Leito um, morreu. Leito dois, morreu. Leito três, passaporte só de ida. Leito quatro, morreu. Eu sou leito nove. E vai, morreu, morreu, morreu. Aí, ah, o rapaz do choque elétrico. Leito nove. Já morreu. E a enfermeira tem que conferir. Eu estou dentro da banheira, carne podre para um lado, sangue para outro, quieto. E ela vem devagarzinho para conferir. Quando ela chegava bem perto da banheira, eu levantava a mão. E agarrava na saia dela, pá, levantava o corpo e gritava, eu estou viva! Para encerrar, ela abriu, ele abriu a minha barriga. Pode mostrar a barriga? Aí, aos pés. Onde está a minha barriga? Aí. Muito bem, pode tirar a barriga. Abriram minha barriga e colocaram meu braço literalmente dentro da barriga. Não é símbolo, é literalmente abrir a barriga e colocaram o braço dentro. Passei trinta dias com o braço esquerdo dentro da barriga. A mão esquerda no meio das duas pernas. A coxa esquerda por cima do braço. O joelho esquerdo em direção ao olho esquerdo. E o pé esquerdo amarrado ao teto. Deu para entender? Sim? Vocês são inteligentes. Faz dezoito anos e eu não entendi ainda. Chama-se enxerro. Depois de trinta dias, o braço ficou podre dentro da barriga. Aí eu perdi a fé, a paz, a comunhão. Perdi tudo. Ouvi uma voz que me disse, Silvanes. Eu olhei para o alto e disse, sim. Pule do seu leito. Eu digo, nessa posição, com o braço dentro da barriga, o joelho no olho e o pé amarrado para o teto. Como é que eu vou pular? E uma voz me disse, pule do leito. Eu digo, não vou pular. Porque o médico me deixou assim. Porque ele sabe o que está fazendo. Uma voz me disse, quando eu mando, eu me responsabilizo. Aí eu disse, mas eu não vou pular, não. Eu percebi uma mão. Forte. Não foi alisando, não. Como vocês gostam de ser alisado? Não, uma mão me bateu. Eu mandei você pular. Eu caí do leito embaixo. Toda pessoa que cai, a primeira coisa que faz é colocar as mãos à frente. Mas a minha mão esquerda está dentro da barriga. Então foi isso que eu fiz. Levei a mão. Quando eu me lembrei, era tarde demais. Voltei a mão e caí por cima da direita. Abri um buraco com quatro dedos abertos. E começou a sair pus e sangue podre. E as enfermeiras chegavam e diziam, morre condenado. Todo mundo troca dois lençols por dia. Tu está trocando quatro, cinco, morre. Quando meu médico chegou, abriu o buraco e disse assim, que bom a sua queda. Digo, por quê? Porque você tinha uns cinco litros de coisa podre dentro da bolsa intestinal. Queria perder todo o intestino, mas com a queda e o buraco que abriu, saiu tudo. Deixa Deus trabalhar. 2h45 da tarde e deu um aviso. Horada da visita. Desci do leito com os pés partidos e saí me arrastando como um macaco todo torto. Quando cheguei na porta do banheiro para me esconder, o meu visor, sala de isolamento. Só se ver pelo vidro, bateu. Olhei e eram três mulheres crentes com a Bíblia Sagrada. Eu olhei e disse, não conheço, mas é crente. Ela fez um sinal e eu voltei, coloquei a audição na brecha. Ela colocou a boca e disse, você já aceitou Jesus para morar no céu? Eu disse, ah, Jesus é bom. Já. E ela disse, sim. Então, e começou a falar uma língua estranha. Só que queimou meu corpo enquanto ela falava a língua. Eu olhei e disse, a mulher é poligrota, fala outros idiomas. E ela continuou falando línguas estranhas. Eu olhei para ela e digo, uixi, a língua estranha dela queima. Aí ela parou e disse, Silvanes. Eu disse, peraí, falar língua tudo bem, mas saber meu nome não. Aí, Silvanes. Aí eu olhei para ela e disse, eu sou Silvanes. Silvanes, e a voz continuou em línguas estranhas e foi traduzida em português dizendo, não se preocupe, sou eu o teu Deus. Apenas estou usando minha serva para te dizer que homem e mulher já desistiu de você, já te abandonou e está esperando só a morte. Eu olhei e disse, a mulher sabe tudo. Uixi, da onde ela é? Porque tudo isso eu sei. Aí ele enrolou as línguas estranhas e voltou a dizer, te prepara, porque enquanto o homem diz que tu és o próximo, eu confirmo, tu és, para receber alta e pregar a minha palavra lá em Portugal. O tempo passou. Foi passando as horas, os momentos, o tempo, e Deus me disse, agora vai sobre povos, tribos, línguas e nações. Saí do hospital com quatro meses e oito dias hospitalizado. Fiquei mais três meses depois para fisioterapia. Saí do hospital com 700 pontos em todo o corpo e queimadura de terceiro grau do pescoço até os pés. Quando procurei a empresa, a empresa me jogou para o lado e disse para mim, te vira, está vivo? Eu não sei como. Aparecesse vivo e agora está vivo? Não sei. Te vira. Aí eu processei a empresa, a empresa comprou o meu advogado e no dia da causa, ele não foi. Aí está o advogado da empresa, está o meu acusador, o empregador e uma testemunha que eu nunca tinha visto contra a minha pessoa. A juíza e a escrivã. Pegou todos os dados deles, olhou para mim e disse, Silvanes contra o supermercado Nova da sua vida. Eu disse, presente, Silvanes advogado. Olhei para ela, a escrivã escrevendo e disse, o da terra não chegou, mas o do céu está presente aqui e vai ganhar esta causa hoje. A escrivã mandou os dedos na máquina, parou, olhou para mim, olhou para a juíza e a juíza disse, que conste nos laudo. Aí ela olhou para mim e disse, o senhor pode repetir, sim, o da terra não está, tem três cadeiras vazias, mas o do céu vai ganhar a causa hoje. Dois meses passaram, Jornal Popular de Recife, Silvanes ganha a causa contra o supermercado Nova Vida. O tempo passou e eu fui ver a minha aposentadoria. Eu hoje sou um dos homens mais bem assalariados do mundo. Eu ganho, qual a moeda daqui? Doze euros por mês. Mais ou menos isso, eu ganho 62 reais, que é chamado de benefício. Daria uns 12 euros por mês. Só um pequeno testemunho, vou mostrar o braço para vocês entenderem como Deus trabalha e como Ele cuida. O gigante das nossas vidas não pode ficar de pé, sempre tem que cair. Eu fiz um trabalho no Paraguai e juntei em dois anos 2.500 peças de rouba para os índios lá. Estou eu, bem alinhado, andando com aquelas malas no aeroporto internacional de Guarulhos, São Paulo. Quando eu coloco as malas, deu excesso de peso. A moça me olhou e disse, o senhor terá que pagar porque passou muitos. Diz, o senhor tem cheque? Eu digo, o que é isso? Será que é coisa de comer? O senhor tem cartão e foi falando o nome dos cartões. Rattrofine, Rattrofine, Lohrheim, Lohrheim. Eu digo, tudo isso é línguas estranhas. E ela me disse, o senhor pode me seguir para o gerente? Eu digo, sim. E saí por ali e dizendo, Deus, são dois anos juntando roupa. Eu não posso abandonar essas roupas aí. O senhor é meu patrão, me ajude. Quando chegamos no gerente, ele me olhou, olhou para a moça e disse, o que faz com esse doutor? Aí eu já me arrumei. Já me ajeitei todo e disse, eita. Aí parei e ela me disse assim, ele vai ter que pagar o excesso de bagagem. E eu disse, excesso de bagagem? É. Ele olhou para mim e disse, pegue ele e leve para a sala VIP. Aí eu olhei para ela e disse, é coisa de comer agora? Ela me olhou e disse, é, mas o senhor não pode sair daqui antes de pagar. O gerente olhou para ela e disse, já mandei levar para a sala VIP? Mas você tem que pagar, está preocupada com o quê? Antes de você chegar, chegou um homem aqui, pagou e disse que vinha um negro com quase 12 metros de altura, com a mão em fachada, era o pagamento de toda a carga que ele ia levando. Não sei como. São 18 anos pregando o evangelho, com 12 euros. E voando para cima e para baixo, entreguei minha vida a Cristo completamente, pela misericórdia, 17 países, 60% das capitais do Brasil, e o Brasil não é pequeno, e mais de 30 mil almas para morar nas mansões celestiais, ganha. É difícil, complicado, mas no dia que estava agarrado na alta tensão, eu disse para ele, se me deres vida, eu irei dizer que tu és o rei dos reis e o senhor dos senhores. Ele me deu uma promessa e disse, mostre o braço. E eu, muito vaidoso, eu disse, eu não vou mostrar o braço não. Ele disse, vai, vou não, vai, vou não, vai, vou, pronto, vou. E ele disse, mostre o braço, que quando você mostrar o braço, eu farei milagre na vida das pessoas. Eu estive agora na África, eu fiz Nigéria, eu fiz camarões, e me mandaram agora dois e meio, na nossa passagem lá de 24 dias, levantando o braço, houve mil milagres contados a dedo por eles lá. Um dos mais impactantes foi uma jovem, uma adolescente, com nove anos, feiticeira, e a irmãzinha com onze, feiticeira, e tinha posto câncer na tia e mantinha a relação sexual com a tia. Oramos pela tia, Deus curou a tia, e as duas meninas levantaram a mão e aceitaram a Cristo como salvador da sua vida. O nosso gigante não ficou muito feliz, tinha quatro carros à nossa disposição para as cidades dentro dos países, e os quatro carros capotou. Mas a gente continuou pregando e anunciando, várias vidas aceitaram a Cristo, e ele disse, Se aonde passares, mostre o braço, as pessoas que vêem o braço, eu te prometo que eles serão selados por uma promessa, e no decorrer daquele dia, eles vão entrar em uma novidade de vida. Eu quero mostrar o braço para vocês. Amém. E a você que está nos assistindo através deste imenso canal de televisão, eu quero dizer a você que o Espírito de Deus vai entrar em sua vida e alcançar você aonde quer que você esteja, de qualquer jeito, de qualquer forma. Deus vai levantar você deste leite. O gigante foi profetizado, ele, hoje, a sua queda. Eu não quero levantar o gigante, eu quero dizer a você, aproveite e pise em cima dele, já que ele está caído, a partir deste momento. Gostaria que você fechasse os olhos e dissesse assim, Deus, queria que você falasse bem alto, está sendo filmado. Diga, Deus, onde os meus olhos, eu vou ver um pequeno sinal de 13.800. O Senhor prometeu que os que vissem o sinal receberiam a vitória. Agora é a minha vez. Olhe para mim, por favor. Aqui está um pequeno sinal de 13.800 volts. A parte de cima é a parte da barriga. Meu braço ficou dentro da barriga por 30 dias. E a parte da lateral é a parte da coxa. Segundo a medicina, eu não existo. Sou um fantasma. Segundo os técnicos de alta tensão, é impossível estar vivo. Mas segundo o teu Deus, que dá a primeira palavra e encerra com a última, ele pode, ele faz, ele tem e ninguém pode dizer que ele não é. A parte de cima aqui é a barriga. A parte de baixo é a coxa. Eu sou um homem muito importante, porque quando você pede para ver a barriga, as pessoas têm que levantar a brusa ou a camisa. Eu desenrolo o braço. Barriga. Quero dizer a vocês que vocês quebrem, arranquem todos os conceitos e detalhes por uma cicatrizinha que vocês têm, por um detalhezinho, entra em trauma. Eu quero dizer a vocês, seja livre. Deus te fez negro, branco, amarelo, rosado, cabelo cacheado ou liso, os olhos verdes ou preto ou marrom, baixo ou alto, gordo ou magro, bonito ou você se sente feio, pobre ou rico, não importa. Se fez assim, para a honra e glória do seu nome. Quero agradecer. Vamos orar. Aqui, esta outra mão aqui. Ok. Você vai orar por todas essas pessoas que pediram oração. Amém? Amém. A presença vai orar mais, ora você hoje. Bendito Deus que está no céu. Estenda no teu braço, irmão. Queremos te pedir que, neste exato momento, todos os nomes que estão aqui, Senhor, e outros nomes que não aqui estão, mas estão nos assistindo, que o Senhor entre em cada casa, no cárcere, no hospital, no avião, no ônibus, no táxi, na rua, aonde tiver alguém assistindo, ou ouvindo este programa, que seja impactado pelo poder do nome de Jesus Cristo. E todos aqueles que estão aqui, Senhor, conosco, nesta igreja, e esses pedidos que aqui estão, que ele seja resolvido. Agora, eu não estou pedindo nadinha à enfermidade. Não peço nada à enfermidade. Eu não estou pedindo nada aos problemas que estão aqui. Eu estou ordenando que, em nome de Jesus Cristo, desapareça deste corpo, deste papel, desta cabeça, deste sócio, deste membro, em nome de Jesus. E aqueles que crê nos quatro pontos aonde este canal alcança, diga amém. Amém, amém. Glória a Deus. Quero te presenciar. A gente vai fazer mais uma coisa. Põe o teu braço outra vez e firma aqui outra vez. Augusto, há uma passagem da Bíblia quando Deus mandou-me mostrar a cobra. Sabe porquê? O que é que Deus disse ao irmão para mostrar isto? Isto é uma imagem feia, não é? A mãe imagina daquilo que o diabo queria fazer, matar o homem. E eu estava seduzido para as coisas do mundo, enganado, cego pelo diabo. Não vai? Ok. E o diabo o quis mesmo matar de vez. Mas Deus lhe apareceu a caminho do inferno e o salvou. E Deus deixou esta marca para ele e nós vermos que Deus para Deus nada, nada, nada é impossível. Então, é assim. Nesta noite há pessoas aqui que têm se calhar coisas impossíveis. e nós vermos por isso. Obrigado.